A CIDADE NO BRASIL A Sra. Professor exige a sua rendição em dela. Nós nunca vamos conseguir apagar o que tu fizeste para este país. Devo ter feito alguma coisa muito grave. É claro, o Sra. Garmeia. Quer uma guerra civil, é? Quer acabar com o país depois do que custou a libertar-lhe do fascismo? Fernando estava no meio de dois fogos. Era o pior sítio para assustar numa revolução. Pois ter sido a linha da frente desta merda desta revolução, sou um implicado nisto. Acabou esta merda agora! Saiam daqui!